Perfeito, boa tarde a todos, boa tarde a todos que estão presentes aqui no nosso seminário do petróleo, seminário da análise semanal para operações em petróleo americano. Você dá um mute aqui, tá bom, Severino? Só para a gente não ter problemas aqui na hora da apresentação. Então vamos dar início às informações que temos aqui para poder operarmos hoje no nosso primeiro seminário do petróleo do ano. Aqui quem fala é realmente o Henrique, especialista de petróleo aqui no Markets. Todas as semanas estamos aqui para fazer as nossas análises para as operações que podemos estar lucrando com essa movimentação e esse crescimento do petróleo que temos visto nas últimas semanas e principalmente nesse final de ano após a liberação da vacina. Então vamos dar início aqui agora. Bom, quero agradecer a presença do Carlos, do Fernando, do Marcos, do André, do Severino e a todos os presentes também que vão estar olhando o nosso seminário no YouTube. Bom, o petróleo solta e ultrapassa a margem dos 50 dólares pela primeira vez desde fevereiro com a Arábia Saudita anunciando cortes voluntários. Os futuros do petróleo West Texas Intermediate, de referência dos Estados Unidos, quebraram acima de 50 dólares na terça-feira pela primeira vez desde fevereiro, impulsionados por um anúncio surpresa da Arábia Saudita de um corte de produção de 1 milhão de barris por dia começando em fevereiro e se estendendo até março. O movimento de alta marca um retorno constante para os preços do petróleo depois de que a pandemia do coronavírus e subsequentes perdas da demanda derrubaram os preços futuros e brevemente em território negativo em abril passado. Bom, a WTI fixou-se em 4,85, que significa a parte de 2,31 dólares mais alto que em 49,93 por barril depois de anteriormente ter saltado a margem dos 5% na negociação de até 50,20 dólares do barril, como vimos ontem. Os futuros do petróleo, de referência internacional, o Brent, ganharam 2,51 dólares de valorização, o que é considerado quase que 5% do seu valor, para fechar também em 53,60 o barril. Preços do petróleo também subiram um dia depois que o Irã alegou ter detido um petróleo devido às repetidas violações de leis ambientais marítimas. E nessa terça-feira também a OPEP e seus aliados produtores de petróleo, conhecidos como OPEP Plus, concordaram em aumentar a produção praticamente estável em fevereiro. O que também o corte voluntário de surpresa da Arábia Saudita fez essa movimentação, atingir essa margem dos 50 dólares, anunciado também em uma conferência da imprensa após a reunião, mais do que compensará os aumentos da produção em relação ao petróleo e as petrolíferas da Rússia e do Cazaquistão também. As duas nações anunciaram 75 mil barris por dia ao mercado em fevereiro e março. Foi o segundo dia de discussões do grupo depois de que as negociações terminaram em impasse na segunda-feira. Os preços do petróleo da WTI subiram acima de 50 dólares por um tempo, hoje em uma movimentação surpresa cada vez mais provável da OPEP Plus para cortar a produção no próximo mês, em vez de aumentá-lo, observou John Kildoff, da Again Capital. Os novos bloqueios do Reino Unido e na Europa assustaram também o grupo, acrescentou também John Kildoff. O petróleo sobe e ultrapassa os 50 dólares, impulsionando os anúncios de surpresa da Arábia Saudita. Ainda assim, os preços do petróleo permanecem abaixo dos níveis pré-pandemia. O WTI fechou 2020 em torno de 48,50 por barril, registrando uma perda de 20,54% no ano. No início de 2020, o WTI era negociado acima dos 63 por barril. A OPEP e seus aliados têm sido uma das forças motrizes por trás das oscilações de preços. E em sua reunião de dezembro, o grupo concordou em aumentar a produção de 500 mil barris por dia, a partir de janeiro. Após dias de tensas discussões, o grupo concordou em reunir-se mensalmente para definir o nível de produção do próximo mês. A partir de 1º de janeiro, os cortes totais na produção chegaram a 7,2 milhões de barris por dia. Rebeca Babin, trader sênior da energia da CIBC, Private Health, observou que, embora o mercado veja uma extensão dos cortes como positivo, o fato de que o grupo não conseguir chegar a uma concessão sobre o caminho a seguir, não pode ser descartado. Isso é especificamente verdadeiro o caso da Arábia Saudita, que pratica cortes voluntários. Vou passar para vocês dois comentários realizados nessas últimas conferências. Segue. Vejo esse tipo de acordo como uma indicação de que está ficando mais difícil colocar os membros da OPEP Plus na linha e manter a produção restrita enquanto a demanda parece ameaçada por bloqueios em andamento e implantação lenta na vacinação. O WTI foi negociado brevemente acima dos 50 dólares após as manchetes, mas suspeito de uma interpretação mais negativa na reunião de hoje. Pode fazer com que o petróleo fale os 50 dólares, disse Babin. Em outros lugares, acrescentou tensões no Oriente Médio e impulsionaram também ainda mais esses preços. Outro comentário postado também em relação a essa movimentação por Ristad Rennes foi de que, longe da mesa de pôquer da OPEP Plus, o mercado de petróleo encontrou uma mão amiga do Oriente Médio, onde as tensões estão aumentando novamente, disse Bijomar Tohraunjen, chefe do mercado de petróleo da Histen Energy. A apreensão de um petróleo pelo Irã cria novamente instabilidade na região e questões são levantadas novamente sobre a confiabilidade das estrelas marítimas do Golfo de transporte do petróleo. Se a situação não diminuir rapidamente, os preços do petróleo se beneficiarão com imprevisibilidade. Dizemos essas supostas correções que o mercado pode estar fazendo com essa valorização do petróleo, ok? Vou passar aqui para você realmente uma pequena movimentação do mercado, agora para a gente poder fazer uma boa operação. Então, como estamos olhando aqui, pessoal, tracei apenas um canal de referência para que a gente possa ter um primeiro passo nessa nossa operação. Estamos, infelizmente, numa tendência de queda. Então, aqui localizado no nosso canal de referência, juntamente com a nossa zona neutra, onde nós não podemos operar por conta da pequena movimentação e futuras correções do mercado. De acordo com o Stochastic, já realizamos, já tivemos uma sobrecompra a caminho também de uma sobrevenda, mas com pequenas curvas. Pequenas correções com foco na compra, mas com a intenção de manter essa queda, querendo chegar aí por volta dos 49,72 dólares, o barril. Então, o que eu posso passar para vocês, pessoal, inicialmente, porque a movimentação do petróleo está um pouquinho lenta, após a meta aí que eles atingiram de 50 dólares e 61 centavos, isso contando com a sombra de vela. Então, vocês estão vendo que ele terá que fazer uma grande movimentação para chegar ao seu topo. Temos um segundo topo aqui também, de 50,31, ao qual ele também chegou, mas apenas com sombra de vela, tendo uma pequena reversão, chegando ao valor de retorno para 50,11. Então, temos que aguardar realmente uma pequena movimentação nesse nosso canal de referência e mantê-lo longe da nossa zona neutra. Digo, mantê-lo longe sem operações em movimento. Ok? Então, vou traçar aqui para vocês que se nós atingirmos uma média de 30% após o nosso canal de referência, podemos abrir uma operação de venda ou se ele ultrapassar nossa margem de 100% do nosso zona neutra, podemos abrir sim uma operação de compra porque já temos aí 80% de garantia que terá uma reversão e ele irá querer atingir o nosso topo aqui de 50,26. Alguns clientes operam com dois canais para o nosso take profit. ou seja, temos aí uma movimentação de queda mantendo aí. Então, vou estipular aqui para vocês a nossa nossa meta aqui se eles atingirem um dos topos. Ok? Então, quero que vocês prestem atenção nos dados que eu vou passar para vocês para que vocês possam estar de olho nessas operações. Tá bom? Vou colocar como uma linha diferencial aqui para vocês terem como foco os pontos de entrada. vou colocar como amarelo os nossos pontos de entrada. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Espera aí, espera aí, espera aí porque a gente está tendo uma movimentação considerável agora. Pessoal, então pode abrir uma operação de compra. Ele vai querer chegar sim ao nosso foco ali. Então, o que eu gosto de passar para vocês é o seguinte. Temos dois canais aqui de referência para a gente poder manter ele. Já furou o teto de 50.26, isso foi em questão de segundos. Então, já abrimos a operação de compra. Nossa compra se iniciou em 50.39 onde ele atingiu. Agora, fazendo uma pequena reversão, tendo uma sombra de vela grande. Então, colocamos no nosso take profit a médio prazo para 50.64 e um a curto prazo em 50.51. Ok? Não colocamos 100% do nosso canal de referência com a nossa zona neutra porque a gente tem que deixar um pouquinho para o santo. Então, assim, vamos colocar essas operações agora com o intuito aqui de ter uma rentabilidade a médio e longo prazo de 2.500 dólares só nessa operação. Tá bom, pessoal? Isso aí vai ser realmente uma pequena movimentação. Estamos falando de 40 centavos de diferença em relação ao valor de fechamento na virada do dia. Tá bom? Então, André, coloquei como primeiro take profit 50.51 Esse é a curto prazo para quem entrou em 50.39 Então, primeiro take para 51.51 e segundo take profit para 50.65 Tá bom? Desculpa, 65 não, desculpa. 63. Tem gente que pode pensar que esses um centavo vai fazer diferença mas é nessa movimentação que às vezes é um centavo que você perde e não acaba batendo no seu take profit. Ok, pessoal? Então, só repetindo primeiro take profit a 50.51 e segundo take profit a 50.63 Então, operações abertas quero saber se ficou alguma dúvida podem falar tanto no chat quanto aqui no microfone vou deixar aberto aí por um minuto para vocês tirarem suas dúvidas. Obrigado. Oi, oi. Quem está falando? Boa tarde. André. Oi, André. Tudo bem? Tudo bem, meu querido? Como é que você está? Tudo. Diga-me. Tudo bem e você? Ótimo. Então, eu comprei a 50.30 sim. Eu botei o take de 50.63 63. Você colocou então a médio prazo, certo? Porque o nosso primeiro seria de 50.51. Depende. Se você é o tipo de cliente que gosta de rascar um pouquinho mais pode manter no segundo take, entendeu? A diferença não é tão grande porque estamos falando de 40 centavos mas com essa movimentação e com esse candle aí bem alto aí realmente acreditamos que pode sim chegar. A probabilidade de ele chegar no 50.51 é de 80% e a probabilidade dele chegar ali no 50.63 já desce aí um pouquinho pra uns 65 a 70%. Com essa movimentação ele vai querer chegar lá. Ele vai querer na verdade tentar bater o seu último topo que foi na virada do mês do dia que foi aqui nos 50.60 tá bom? Então estamos falando aí de uns 3 centavos aí de diferença em relação à virada do dia. Não é tanta coisa mas temos que realmente esperar essa movimentação. Num gráfico a curto prazo a movimentação é muito alta como vocês podem ver mas se você colocar num gráfico de M30 H1 H4 você tá vendo que realmente é menos de uma unha ali pra ele se movimentar. Entendeu? Já estamos aí no segundo candle ele tá meio que balanceado então temos que esperar realmente uma movimentação. Entendeu? Tá eu deixei no 51 não vou arriscar muito não. Não é tem que se você tem que ver em relação a sua margem operações que estão em abertos quanto você tem de capital mas a probabilidade dele chegar nos 50.51 é alta tá bom? Estamos vendo que o petróleo tá querendo aumentar. A gente realmente nem chegou a ver os resultados que a Investing e o Yahoo disponibilizou. Estamos aqui apenas fazendo uma análise gráfica da maior movimentação do petróleo. Entendeu? Porque o resultado que vai sair vai ser pra uma projeção do que aconteceu na última semana e do que a gente possa estar trabalhando a longo prazo. Entendeu? Então isso não vai influenciar numa operação a curto prazo aqui pra gente. Entendeu? Então quem quiser manter a operação a longo prazo aí com o intuito de chegar aos 50.63 ótimo sem problema. Tá bom? Beleza. Tá bom? Eu vou deixar aqui mesmo nos 51 que a margem não tá muito boa então prefiro ficar dependendo da lotagem que você estiver trabalhando o lucro vai ser um pouquinho menor mas o importante é estar rentabilizando aí nessa movimentação dele. Tá pegando alguma coisa. Aham. Isso. Ah, show de bola. Ótimo. Perfeito. Que nada, querido. Falou, então. Obrigado aí, tá? Que nada. Carlos, parabéns aí pela entrada. 50.11 pegou bem, hein? Você conseguiu pegar bem aí a movimentação. Eu tava de olho aqui só na verdade nos contatos aqui que estavam com os acionistas você pegou uma boa entrada. Então assim se você entrou com 50.11 dependendo da lotagem pra chegar a 50.51 ou 50.63 que é a médio prazo você vai ter uma boa rentabilidade aí dependendo do lote. Ok? Então boa entrada aí nessas operações. Ok? Então pessoal vou deixar vocês aí ótimas operações que a gente possa estar iniciando agora o ano com o pé direito tá? Que possa ser um ano de sucesso para todos nós quero desejar a todos vocês um feliz ano novo mesmo que atrasado mas que seja um ano novo de lucros e de sucesso tá bom? Agradeço a presença de todos vocês que vocês possam manter contato agora qualquer dúvida entre em contato com o gerente de contas tanto para lotes novos aportes para vocês aumentarem suas margens ok? Um abraço a todos e tenha um ótimo dia e até o próximo dia